Olá pessoal, mais um vídeo. Eu no último que coloquei na página do YouTube, na descrição, referi que iria a todas as sextas férias de cada mês dar início a um debate e vou manter esse mês nesse debate. Porque é mais fácil de abordar alguns pontos mais lucrais. Por isso, Currículo Vitae, já chamei atenção da foto, do e-mail, dessas coisas todas. Qual é a forma mais correta de iniciar o Currículo Vitae? É uma opinião minha, há outras formas, mas efetivamente, para a atividade de segurança privada, eu vou me focar só nisso. Vocês devem iniciar o vosso Currículo Vitae pela especialidade que vocês têm para aquela função que está a ser solicitada. Ou seja, se me pedem a mim, pessoal, para um shopping ou para uma portaria, eu sei que é com o cartão de vigilante. Então, quando eu inicio o Currículo, eu devo colocar a especialidade que eu detenho e provar à pessoa que me está a reportar que eu realmente tenho cartão para aquela função. Às vezes, os currículos são enviados a alguns colegas, e até mas também já me aconteceu muito, mas as pessoas nem sequer cartão de vigilante têm para a atividade. E depois mandam os e-mails em branco, sem Currículo Vitae e sem nada. E muitos começam um currículo do ano da tropa, ou do ano de 1990, que estiveram na tropa, e só no final, se colocarem, que alguns nem colocam, só no final é que colocam o cartão de vigilante. Deve ser ao contrário, ok? A forma cronológica é, efetivamente, iniciada pelo mais recente para o mais antigo. Isto porquê? Porque é produtivo para a pessoa que está a contratar perceber se realmente vocês têm a especialidade. Se vocês tiverem 4 páginas de currículo e tiverem para lá centenas de coisas, eu também aqui os recebo, não só da segurança privada, recebo de formadores e outras coisas, aqueles têm tanta coisa que às vezes não me diz nada. E vocês têm que ser objetivos na forma como estão a concorrer, ok? Se estão a concorrer a esse tipo de posto, comecem sempre pela especialidade vigilante. Não façam, ou ao contrário, não coloquem o ano da tropa, essas coisas todas, e coloquem qualquer especialidade para a qual estão a concorrer no final do currículo, porque depois não é fácil para a pessoa que está a contratar, está bem? Eu, no próximo vídeo, vou falar de mais alguns assuntos, porque eu também não quero estar a esticar muito com o tempo, mas realmente, atenção a esses currículos bitaios, comecem sempre pela especialidade para a qual estão a concorrer. Se eu concorro para coordenador de segurança ou se eu concorro para a ARD, eu começo um currículo como a ARD. E isso vai-me obrigar a quê? Vai-me obrigar a fazer um currículo bitaios para cada uma das especialidades. Eu tenho que adaptar ao currículo, até a ponto é que isso está correto. Está correto e sim, é isso que tem que ser, ok? Grande abraço, obrigado.